Porque a resposta a essa pergunta principal nos demanda que entendamos a diferença entre o profeta e o sacerdote. Agora o templo já está construído. Davi foi um hebreu que viveu como hebreu até vencer tudo, se tornar rei, construir castelos e determinar que seu filho Salomão fizesse uma casa para Deus, que ele fez com toda a honra, glória e pompa. E disse, está aqui, olha, esse lugar é digno de Deus. Ai, Jesus, 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 tem compaixão da nossa estupidez. Ainda bem que a Escritura registrou toda essa idiotice. Está aqui a tua casa, Senhor, habita, tira férias. É o teu spa, senta, aposenta. Ah, dá tuas festas aqui. A gente não vai te deixar fazer nada, faltar nada. E aí, olha, nós ainda temos os teus enfermeiros, os teus cuidadores, que são os sacerdotes. Essa categoria que não deixa faltar comida para Deus, que serve banha, melhor parte, picanha, que corta, que serve altar. E Deus come, Deus, come, Deus. E eram tantos, milhares de animais imolados todo dia, todo dia, todo dia, do ano todo. E durante as festas, especialmente durante o Yom Kippur, Páscoa, a quantidade de animais imolados era absurda. Por outro lado, também a quantidade de moscas era indizível. Era a glória das moscas. Ou você está pensando que só porque era no Templo de Jerusalém, você podia matar aqueles milhares e milhares de animais e aquilo não ia ser cheio de mosca. Era um moscarel danado e o sacerdote ficava ali. Tinha que cortar e tinha tudo. Não podia deixar o fogo apagar nem o sacrifício cessar. Porque senão Deus podia se desagradar. E quem servia a esse altar de Caim, a esse sistema, a essa rotatividade, a esses turnos, para não deixar Deus sentir falta de nada, como se ele fosse um papa, e nem o papa Francisco aceita para si tais consagrações como os demais aceitavam, todavia esse Deus da religião aceita. E ele se zanga se não tiver gente na porta do quarto dele, dizendo, olha, dorme aí, mas a gente está derramando aqui, pode botar o canudinho e chupar o sangue. É um Deus com sede de sangue. Como ele mesmo diz no Salmo 50, dizendo a Israel, vocês pensam que eu sou um vampiro, que eu tenho sede de sangue? Todos os animais do universo são meus, todas as criaturas. Vocês acham que se eu tivesse alguma necessidade de fome, eu não fazia só assim? E pronto. De onde é que vocês tiraram que eu tenho essa sede? Deus vai dizendo, está ficando nauseante. Depois, lá na frente, eles já dizem, Zacarias, em Malaquias, que me deram, houvesse alguém que fechasse essa porta, que acabasse com o mau cheiro desses sacrifícios. Sacrificios mecânicos da religião, da mentira, praticada pelos sacerdotes da hipocrisia, interessados só no lucro da profissão sagrada, no sacro ofício, que é o trabalho daquele que faz o sacrifício, que oferece o sagrado como um sacro ofício, como um ofício santo. o sacerdote, de outro lado, o profeta. O único profeta do Velho Testamento que tinha alguma intimidade ou proximidade com o templo era Isaías, embora as suas profecias desancassem o templo e o que ali se praticava. E o que ali se praticava. É só você ler o profeta Isaías. Os outros profetas são todos marginais. Nenhum deles tem voz, lugar de fala no templo. Nenhum deles tem poder religioso, político. Nenhum deles é reconhecido pela maior parte das autoridades. Em geral, as autoridades adoravam os sacerdotes puxa-sacos e os profetas mentirosos, que diziam ao rei, ao poder instituído, à potestade política, aquilo que ela queria ouvir. e gostavam que eles gritassem na praça o que eles tinham dito ao rei, que era o que o rei queria ouvir, para dar uma impressão de poder a eles, de conselheiros do rei. Na maioria também, das vezes, reis maus, perversos. E quando eram bons, eram titubiantes, claudicantes, tolos, insensatos, vaidosos. E os verdadeiros profetas eram os que diziam que rei nenhum queria ouvir, o que sacerdote algum queria escutar, e o que os religiosos, da religião e do templo, do sagrado e do ofício, também não queriam ouvir. Por isso, nenhum deles conseguiu completar seus dias. Foram mortos, foram cerrados ao meio, foram apedrejados, foram traspassados ao fio da espada, foram deixados para morrer em buracos, desassistidos, nas trevas, na escuridão, porque não diziam o que o sistema religioso do templo dos sacerdotes e dos falsos profetas e dos políticos e dos reis queriam ouvir, mas diziam o que a verdade da palavra de Deus ordenava que fosse afirmado como mandamento santo. Havia um monte de mandamentos sagrados e mandamentos políticos, mas eles diziam o mandamento do Senhor está sobre todas essas outras criações sagradas, essas invenções de vocês, conforme Jesus diz em Marcos 7, quando ele disse a diferença entre o santo e o sagrado. O sagrado vocês fazem, vocês dizem que se o indivíduo não quiser ajudar pai e mãe, pode dar o dinheiro que seria para o pai e para o mãe no templo como oferta e aí você tem o direito de quebrar os dez mandamentos e não honrar a pai e mãe nas necessidades deles, porque você privilegiou o sagrado contra o santo. Marcos 7. Marcos 7. Marcos 7. Marcos 7. Marcos 7. Marcos 7. Obrigado.